Fala pessoal, vamos trocar uma ideia aqui sobre esta moeda, uma moeda circulada, essa aqui que vocês estão vendo, porém no estado de soberba, né, tá, deixa eu mostrar aqui os detalhes para vocês, esse coin holder aqui é um coin holder caseiro, tem um vídeo meu explicando como fazer, você pode falar, mas eu posso comprar, tá bom, para mim era terapia, fazia por terapia e de vez em quando ainda faço, vale muito a pena. Bom, mas o assunto aqui é essa moedinha, a memorativa do plano real, né, 25 anos do plano real, tá, vamos trocar uma ideia entre aspas rápida sobre essa moeda, informações básicas, mas que para pessoas que estão começando, são essenciais, tá, essas coisas me fizeram falta quando eu comecei, então a gente contribui fazendo com que as pessoas iniciem melhor que a gente começou. Bom, vamos lá, é, quantas moedas foram feitas dessa? Quantas moedas foram feitas dessa? Qual a posição, qual a orientação dessa moeda? É revés moeda, é revés medalha? O que que é revés moeda? revés moeda? Um, uma das faces vai estar assim, ó, na posição, você olhando 180 graus, certo? Padrão, aqui, ó, aqui é um real, você consegue ler, né, aqui o nominal dela, padrão, aí você vai virar essa moeda sob o mesmo eixo e ela vai estar com 180 graus, certo? Não tem, não tem, como que eu posso dizer? de uma maneira simples, não tem inclinação em graus dessa moeda, então ela é uma moeda, ela é revés moeda, se ela fosse revés medalha, ambas as faces estariam orientadas na mesma orientação, certo? 0, 180, 90, 270. Beleza até aqui? Quando a gente vira ela, permanece a orientação em graus, 0, só que invertido, né, o que é padrão, reverso moeda, esse é o padrão reverso moeda, vai dar 180, 0, 270, 90, tá bom? Esse é um coin holderzinho com... Esse aqui é um coin holder especial, tá? Um coin holder com... com escala, se tivesse alguma inclinação, vocês iriam ver aqui, com inclinação, se tivesse alguma inclinação, tá bom? Então, vamos lá, peso dessa moeda, peso é padrão, tá? O peso é 7 gramas, material dessa moeda, você pode perceber que ela não é um material único, como, por exemplo, cupro-níquel ou as de bronze revestida de alumínio, ela é bimetálica, tá? E esse modelo é usado por outros países, acredito que nós tenhamos copiado esse modelo, porque até onde eu conheço nenhuma das moedas do real era bimetálica até as do real, né? Então, ela é bimetálica, centro é de aço, o centro dela é aço, e em volta ela é aço com revestimento de bronze, tá? Então, são dois metais essa moeda, beleza? E esse beija-flor aqui, né? E esse símbolo do beija-flor aqui, que comemora os 25 anos do plano real? Esse símbolo do beija-flor não é a primeira vez que ele aparece no nosso dinheiro, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, fiz algumas observações aqui no catálogo, né? Você pode ver que ele aparece aqui, ó, o ano era 1990, o beija-flor aparece aqui, aparentemente um botânico fazendo aqui uma análise, e o beija-flor aqui provavelmente colhendo néctar, não sei, tá perto de uma flor, então é o que ele faz, né? Então, ela aparece aqui nessa de 500 cruzeiros, vocês conseguem ver aqui, ó, uma cédula UTG, no catálogo ele orienta aí ela sendo um MBC muito bem conservada, 8, soberba, que é uma próxima de flor de cunho, 13 ali, né? E se for flor de estampa, 45, tá? Então, tá aqui, o ano era 1990 quando ela apareceu no plano real pela primeira vez, na verdade, nas nossas moedas pela primeira vez, não no plano real. Nesse caso aqui, ela era cruzeiros, era cruzados novos, cruzados novos, tá? Aí, mais uma vez, ele aparece aqui no nosso dinheiro, se tratando do cruzeiro, tá? No caso aqui, na cédula de 100 mil cruzeiro, em 1993, mas também apareceu em 92. 92, isso, 92 aqui, ó, 92, cadê? Bom, acho que é isso, 92, deixa eu dar uma olhada aqui, 92. É isso aí, ó, ela aparece em 92 também, tá? Então, tá aqui um beija-flor alimentando seus filhotes no ninho, tá? E se vocês fizerem a comparação, é a mesma imagem, é a mesma imagem. Olha aqui, olha só, a mesma imagem, pessoal, exatamente a mesma imagem, tá? Certo? E essa foi a última vez que ele apareceu na cédula de 100 mil cruzeiros? Não, claro que não. Ele aparece aqui, ó, nessa cédula aqui, eu tenho flor de estampa. Essa tá flor de estampa, sem detalhe nenhum. A mesma imagem, pessoal, a mesma imagem. Olhem se não. Comparem e me digam se não é a mesma imagem. Exatamente a mesma imagem. Tá? Então, tá aqui. Aqui o ano já era 94, né? Foi início do plano real no Brasil. O ano já era 94. Aí ele fala o seguinte, pra você que acha que também essa cédula vale um milhão de dólares, não. Ou um milhão de reais, né? Vamos falar de reais. MBC4, depende da assinatura, tá, pessoal? O catálogo de cédula tá aqui, ó. E pra quem estuda e coleciona cédulas, é um estudo mais aprofundado. Tá aqui, ó. Os preços dela, tá? Então, ele coloca aqui a máscara como sendo a modelo. Mil reais aqui, ó. Mil reais. Se for a cédula modelo. Tá? Que é aquela que é levada pra ver se o cara aprova a liberação. Tá bom? Então, tá aqui. Agora aí fica aquela pergunta, né? Nossa, eu vi que no Mercado Livre ela vale 250, que ela vale 300. Não, não vale, pessoal. Essa moedinha não vale tudo isso, tá? A gente tem ela aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu fiz, eu observei três anúncios no Mercado Livre. E Mercado Livre é terra de ninguém, tá bom? Preservando o vendedor aí, ó. Mas o cara tá pedindo 250 reais. Ele faz até em 12 vezes. Tem lendas, né? Que falam que essa moeda já foi... Já viu-se no Mercado Livre por 3 mil reais, tá? Tá aqui outro que pede 100 reais. Esse aqui tá bem na promoção, se for comparar com outro, né? Mas não, pessoal. Não, não vale. Não, não vale. Qual é o preço real? Esse aqui pede 250, mais um que pede 250, né? Não, não vale, pessoal. Não é o preço de mercado dela. Isso é ilusão. Mercado Livre. O pessoal pede o que quer pedir. Pronto e acabou, como diria o Matuto. Tá na terra de ninguém. O cara pede o que ele quer pedir. Você sabe que quando, por exemplo, se eu detenho uma propriedade de um terreno, de uma casa ou de um carro, eu vou pedir quanto eu quiser pedir. Por quê? Porque é meu. Eu peço quanto eu quiser. Tô errado? Não, não tô. O item é meu. Pertence a mim. Então, eu vou pedir quanto eu quiser pedir. E no catálogo, quanto que vale? Na verdade, hoje, dia 16 do 11 de 2020. E eu digo a data porque logo esse vídeo completa um ano ou mais e aí esse catálogo fica desatualizado, tá, pessoal? Você pode ver que é muito bem conservado. Ele nem põe o preço. Sou berber, ele nem põe o preço. Flogicum, ele põe 6 reais. 6 reais, mas você não vai conseguir vender por 6 reais. Vai por mim. A minha experiência de leilhões aí, o máximo 3 reais uma moeda dessa. Ela pode estar flogicum, tá? Então, aí ele fala aqui do blister individual. Ele fala do set completo. Que aí são todas de 2019 aqui, ó. Tá vendo? Mas, na real, ele fala flogicum, 6 reais. Olha aqui, 25 milhões de unidades. Você vai encontrar no troco a rodo. A rodo. Então, pare de passar vergonha e pedir 300, 100, 250 reais nessa moeda. O preço dela é 6 reais. Flogicum. Beleza. Espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês. E se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, né? Manda para os amigos aí para a gente fazer mais vídeos. E ajudar vocês a melhorarem a coleção de vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.